Tem coisa melhor do que você anunciar boas novas, não precisa você ser um pregador, não, eu era só membro de igreja, eu tinha prazer de passar em todas as casas de uma certa rua que eu disse essa agora e jogar na caixa do correio. Na Tijuca eu fiz muito disso e não sei o que Deus abençoou, mas estava no homem, estava em qualquer lugar a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz assim, ó, o teu Deus reino. Começa a fazer essa pessoa, os seus pés vão ser suaves, não vão machucar ninguém. Você vai passar sobre um monte de dificuldade e não vai tropeçar, você vai fazer a obra de Deus. Começa hoje, veja essa pessoa abençoada. Sonário, eu tenho um problema na minha coluna e do meu joelho. Saiu agora? Eu não podia sentar agora assim, eu tinha que lavar meu chinelo assim e agora... Ela não podia se agachar assim, pessoal? Quanto tempo você não fazia isso? 20 anos. 20 anos, pessoal? Vamos orar agora a Deus. Eu oro por todos que estão falando contigo agora. Pai, vou usar o teu poder para abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus. Eu digo a você, espírito de sofrimento, saia dessa pessoa. Vai embora. Em nome de Cristo. Seja bem feliz a partir de agora. Bem feliz. Bem feliz. Tchau.